Oi, a revista dessa semana começa falando de uma das personalidades mais queridas, conhecidas aqui no Brasil, o sociólogo Betinho. Ele foi tema do documentário do Vitor Lopes, que está estreando agora no Festival do Rio. Eu estive com o Vitor, a gente conversou a respeito do filme, eu fiquei um pouco emocionada assistindo logo o início, vocês também vão se emocionar. Queremos ser prioridade nacional, é só isso que nós queremos. Assista também uma entrevista com o diretor que foi o grande vencedor do Festival de Brasília, o polêmico Cláudio Assis. Ele apresentou lá no festival o novo filme Big Jato. Meu nome é Vitor Lopes, sou cineasta, diretor do filme Betinho, a esperança equilibrista, que narra a vida desse brasileiro essencial, que foi Everett de Souza, sociólogo e ativista, hemofílico, um homem que sobreviveu à tuberculose, sobreviveu à clandestinidade, quando ele poderia morrer se tomasse um soco, sobreviveu ao exílio, sobreviveu à AIDS, e nesse percurso se tornou um símbolo humanista do Brasil, interferindo diretamente na história do país, desde o combate à ditadura, passando pela anistia da qual ele foi símbolo, por conta da música Bêbida e Equilibrista. O Betinho é o irmão do Enfio. Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio E depois desse retorno, ele e toda a família contraem a AIDS, ele se transforma num lutador, lidera os primeiros movimentos de combate à AIDS no Brasil. Na sequência se envolvem vários movimentos sociais, cria o movimento pela ética na política, que é decisivo no impeachment de Fernando Collor, e na sequência o Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que é um projeto que muda a história do Brasil. Queremos justiça social, queremos respeito dos direitos humanos, queremos ser prioridade nacional. É só isso que nós queremos. Desde o início a gente buscou muito trabalhar e buscar materiais que tivessem o Betinho falando na primeira pessoa. E a gente foi agraciado com um material raro que nunca tinha sido usado, Então a gente vê e vive a dimensão pessoal da vida do Betinho, além da sua dimensão histórica. Eu acho que o filme passa até uma sensação curiosa, porque a sensação que muita gente tem vendo o filme é que o Betinho está vivo. Então nós estamos preparando o filme agora para o lançamento dia 29 de outubro nos cinemas, na semana, que seria o aniversário do Betinho. E antes disso, estamos na Mostra Competitiva, na Premiere Brasil do Festival do Rio, abrindo a Mostra Competitiva e botando o filme no mundo. Eu sou Claudio Assis, realizador do Amarelo Manga, Baixo das Bestas, Febre do Rato. E agora a gente está aqui em Brasília, passando o Big Jato. É a primeira vez que eu faço a adaptação de uma obra de outra pessoa. Todos os outros longas são argumentos meus e com o Hilton Lacerda. E nesse agora é o Hilton Lacerda e Ana Carolina Francisco. É um filme que eu vi a construção do livro. Eu e o Chico, nós somos muito amigos. Ele é padrinho do meu filho, do Francisco. E a gente tinha essa ideia de um dia fazer alguma coisa juntos. Eu tive a liberdade, os meninos, os roteiristas, tiveram a liberdade total de fazer, de adaptar. E ele ficou muito feliz com o resultado. Ele é diferente dos outros que eu fiz. É um filme mais poético também, com o Baixo das Bestas, mas menos ácido. É mais fábula, uma fábula nordestina. É a formação de um... é o nascimento de um poeta. O pai e o tio, eles são o mesmo personagem, são dois personagens que o Matheus faz, mas que eles, na verdade, é um só. Com todas as impurezas e romantismo e poesia, eles são uma pessoa só. Hoje tem duas matérias muito bacanas de artes cênicas. Eu bati um papo com a curadora Márcia Rubim sobre a terceira edição do Festival Dança Gamboa, que já está acontecendo. E está cheio de novidade esse ano. E também conversei com um grupo de teatro bagaceira, que veio lá de Fortaleza para comemorar seus 15 anos, numa ocupação bem joia aqui no CCBB do Rio. Oi, meu nome é Márcia Rubim, eu sou uma das curadoras do Dança Gamboa, junto com César Augusto. Desde o início do projeto, o grande barato da curadoria era poder apresentar um panorama diverso, múltiplo, da criação de dança no Rio e também de fora do Rio. Esse ano, a gente pensou em trazer companhias que não se apresentavam já há algum tempo no Rio, e por isso o Sena 11 abrindo o evento com o solo do Alejandro Amédia. É um solo que já tem três anos, mas que é inédito no Rio de Janeiro. E além disso, companhias no Rio de Janeiro que nunca tiveram na Gamboa. Um dos objetivos da gente é oferecer espetáculos de qualidade lá na Gamboa. poder criar realmente uma referência forte, tanto para a comunidade que vive no entorno, tanto também para as companhias. Poder ampliar a agenda das companhias, podendo oferecer esses espetáculos incríveis fora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, dessa forma, a gente fortalece o espaço, o Galpão Gamboa, e também consegue oferecer a chance da dança circular pelo Rio de Janeiro. Eu acho muito importante a gente democratizar o acesso da arte. Um dos grandes baratos da arte e da dança é poder entrar nesse lugar, poder ampliar o horizonte, poder fazer com que as pessoas tenham acesso à informação, à cultura em geral. E eu acho que esse é o grande barato do Galpão Gamboa, e o Dança Gamboa faz parte desse espírito. E essa edição, esse ano, a gente tem um diferencial incrível, que é a criação de duas residências. Além das companhias que estão se apresentando, a gente está apresentando também o resultado de duas residências que estão acontecendo. Uma das residências é da Companhia Efeito Urbano, que é uma companhia do Morro da Providência, de dança de rua, que é residente já na Gamboa e que a gente convidou para ter um encontro incrível com a Sônia Destre, que é coreógrafa da Companhia Urbana de Dança. A outra companhia que a gente convidou para fazer a residência é a Miúda. A gente convidou a Tereza Rocha para fazer esse trabalho com a Miúda. E a gente vai ter esse resultado também apresentado durante o festival. A programação vai até, se estende até o dia 1º de novembro. Toda a programação está no Facebook do Dança Gamboa, Galpão Gamboa. E a gente também vai ter um esquema de vãs, levando até o Galpão Gamboa. Foi descoberto um outro planeta. Não tem nome. Lá, todo mundo cuida de tudo, porque tudo é todo mundo. Entendeu? Não. O Grupo Bagaceira já está fazendo 15 anos. E no início, nossos primeiros trabalhos eram com cenas curtas, disquetes. E, na verdade, tem um festival de disquetes em Fortaleza, no qual nós começamos a participar e experimentar, juntar a linguagem do quadrinho, essa linguagem pictórica do desenho, com o teatro. E desde Lesados, que trabalhava essa linguagem pictórica mais forte, a gente, com os outros espetáculos, a gente foi meio que se desamarrando um pouco. E a gente foi focando cada vez mais os trabalhos no ator, porque a princípio eram trabalhos que a imagem, às vezes, deixava o ator um pouco em segundo plano. Eu nunca disse isso para ninguém. Nem o excedido. Por quê? Eu te amo. Nós somos um grupo bem autoral. Tudo parte do grupo. A direção, o figurino, o cenário, a produção, os textos também são produzidos. Todos dentro do grupo, pelo Rafael. Esse ano foi um ano com muito trabalho. Estaríamos um novo espetáculo. Estamos circulando desde junho. E, finalmente, chegamos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, com três espetáculos, os mais recentes do nosso repertório. O interior, a mão na face e o Fischmann. São espetáculos, como o Yuri falou, que traz esse bagaceiro a uma pegada mais madura. São espetáculos mais focados no trabalho do ator. Claro que também com uma questão imagética bem forte. E uma pesquisa dramatúrgica. Cada espetáculo, o Rafael Martins traz um tipo de proposta dramatúrgica também bem diferenciada. Isso que é interessante, participar de um grupo durante tanto tempo. E cada processo, cada espetáculo traz um processo novo para o grupo. Um novo mergulho, um novo respiro. Porque, além de montar tanto espetáculo, a gente também mantém os espetáculos vivos. Dos 15, 7 permanecem em repertório. A gente pode apresentar amanhã. Então, isso é muito interessante. Você amadurecer fazendo um espetáculo. E você gostou do negociar chamado da vida? Maravilhosa! E é muito importante estar aqui no Rio de Janeiro porque é praticamente uma residência. Vamos apresentar três espetáculos. A cada três semanas troca. São 24 apresentações de cada um. E os espetáculos vão ser, imagina, vão sair bem transformados, bem amadurecidos para uma temporada tão forte, né? Uma temporada tão consistente. De quarta a domingo, sendo de sexta a domingo, duas sessões. Então, venham conhecer essa bagaceira do Ceará. Que é difícil a gente chegar até aqui, mas a gente chega. Mas venham ver. O núcleo de análises, discussões e sondagens de fenômenos aéreos anômanos. Eles estão descobrindo que há vidas diferenciadas em outras galáxias. Quem tem certo entendimento no assunto já não se espanta e nem duvida de mais nada.